Olá, eu sou Miguel Andrade, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Douty Vídeo! E hoje, olha a preciosidade que temos em mão. Uma revista O Tico Tico, de janeiro de 1944, número 1898, e custou dois cruzeiros, né, deve ser. Bom, olha isso, e era o ano 39 da revista O Tico Tico, é a histórica primeira revista em quadrinhos do Brasil, considerada a primeira revista em quadrinhos no Brasil. Ela começou em 1905 e foi até em torno de 1955, né, daí ela durou até 77 em edições especiais, almanacs e coisas do tipo. Bom, diferente do que a gente considera uma revista do Brasil hoje em dia, né, que são personagens, né, ou numa turma, né, ela era tipo uma coletânea de historinhas, né, de heróis. É mais ou menos o mangá, aqueles mangás que existem no Japão até hoje, que reúnem vários autores e várias historinhas, né. Então, foi assim que tudo começou no Brasil, né, e vários personagens famosos, como o Mickey, né, estreou aqui, como outros nomes, né, o Ratinho Curioso, o Popais estreou aqui e tantos outros, né, vamos ver juntinhos. Eu nunca tive tão perto, em mãos, né, existe vários números digitalizados na internet, né, na Biblioteca Nacional, facilmente você encontra pelo Google, né, mas em mãos assim, né, esse é o primeiro, e, ó, é um ano novo, né, que estava nascendo em 44, estamos terminando em 2024, né, 44, né, foi um presente do querido amigo Davi quando eu o conheci, não sei se vocês assistiram aquele vídeo, do nosso rolezinho pelo bairro da Liberdade, um vídeo relativamente recente, né, de alguns meses atrás, né, ele me deu uma revista de cinema, essa é o Tico Tico e também um VHS, né. Bom, e tem um cheiro adocicado maravilhoso. Só quem gosta sabe, né, esse cheiro é tão bom, um cheiro doce, fantástico, me remete a tanta coisa, uma viagem. Bom, vamos ver juntinhos, Anuário das Senhoras, edição 1944, está à venda A Guerra dos Animais, obtendo com idoso sucesso, Nossa, eu sou fascinado também em pegar essas endereças dessas revistas antiquíssimas, né, e ver o que ainda existe e não existe, né. No centro do Rio de Janeiro ainda existe muita coisa, viu, identificável. Bom, como eu disse, né, é do começo do século XX, né, do século passado, e era uma edição do Malho, né, o Malho. Lições de vovô, meus netinhos, eidos em pleno período de férias, e das bonitas festas de fim de ano, para aqueles de vocês que foram aplicados, que cumpriram os seus deveres de estudantes, nada melhor do que esta risona e infeliz época do ano, quando chega o momento de receber os prêmios dos esforços e sacrifícios, feitos durante o período escolar, gente. Gente, ó, 1944 é muito tempo atrás, né, não tinha, não tinha, o homem tinha pisado na lua, né, não tinha televisão, mal que tinha rádio, né, era tudo bem precário. Imagina o Brasil de 1944, janeiro de 44. Olha, parece J. Cardi e tal. Alguns artistas, também foram revelados, como o grande J. Cardi, né, que, se não me engano, são esses traços aqui, né, parecendo ao trabalho dele. O Tico-Tico. Lindo, né? E já colorido, coisa e tal. O Velho Romal. Olha, já tem umas páginas preto e branco, a duas cores, né? Dessa época, pra você conseguir... Quer dizer, dessa época não, durante muito tempo, pra você conseguir a cores, né, o papel tinha que entrar quatro vezes na máquina, né, pra ter o Semic, né, Ciano, Magenta, Yellow e Black, né? Calendário Relâmpago, o Tico-Tico. Primeiro de Janeiro, feriado, mês das festas, no dia 6, Dia dos Reis, fevereiro, mês das festejas de carnaval, que cai a 20. Maio, mês da festa do trabalho e da abolição da escravatura. Olha, até que, pra época, na década de 40, né, fazia relativo pouco tempo da abolição, coisa e tal, né? Até que, não são caricaturas raciais, né? Como é de se esperar, né? Um gibi tão antigo, né? Infelizmente. Julho, mês das festas tradicionais, São Antônio, São João, setembro, mês da independência, semana e dia da pátria. Outubro, mês do descobrimento do novo mundo, semana da criança e semana da economia. Bom, nós estamos na semana da criança, né? Nossa, semana da criança, gente, era dia, era semana de merenda, não sei na escola de vocês, mas na minha era época de merenda diferenciada, né? Tinha gelatina, tinha pipoca, tinha canjica, era uma festa, buraco quente, pão com carne moída, ataque de março, abril, olha o presidente, mês da juventude brasileira, e o aniversário do presidente Vargas, né? Entre 44, mês da quaresma, mês em que nasceu, pai da aviação, do santo do mundo. Nossa, eu estou inebriado com esse cheiro. O caçador, como se viu, foi caçado. O palme pretinho jurou não mais caçar homens brancos e cumpriu o juramento. Que? Cada qual por sua vez. Um dia em plena afa aconteceu isso, que vamos contar a vocês. Um pretinho selvagem, nosso conhecido, bom rapaz, mas muito medroso, foi a caça de homens brancos e encontrou no caminho um elefante. O preto, com medo, largou o arco e flecha no chão e disparou. Então aconteceu o que vocês estão vendo. Com habilidade, o elefante apoiou o arco e a flecha do filhote fez a pontaria. Um, dois e três. O caçador, como se vê, foi caçado. O pobre pretinho jurou não mais caçar homens brancos. E cumpriu o sar... Nossa, como assim, né? Gavetinha do saber. As andorinhas vão muito baixas. Bom, não é só como a gente vê, não é só quadrinhos, né? Porque logo começaram os principais concorrentes do Tico Tico, não foram os gibis, mas foram suplementos de jornal infantis, que passaram, ao invés das tiras diárias, passaram a ter edições inteiras, não é só de... Então, o Tico Tico investiu também em conteúdo, não é? Trinta dias de férias, monólogo para a menina. Socorrista voluntária para os dias de chuva, ervilha dançarina. Aliás, se você tem algo que você queira me mostrar, que eu mostro aqui, entre em contato com a gente, eu passo o endereço, né? Também. E se você também gosta do nosso canal, não se esqueça nunca de deixar aquele like ali embaixo, e se inscreva no canal para outros vídeos como esse, a gente não me cansa de falar isso, né? Se você também puder nos ajudar, nosso Pix é miguelandrade100 arroba gmail.com Quanto? Com qualquer coisa, cinco reais, o que for, né? Se todo mundo doar um pouquinho, dá para crescer, trocar equipamentos, né? E poder viajar, né? Coisa e tal. Se todo mundo ajudar um pouquinho, um pouquinho que for, né? A gente caminha, né? Tá bom? Também você pode se jogar um membro do canal, né? Ou nos colaborar no nosso Apoia-se, né? Que é tipo uma vaquinha que você ajuda todo mês com um pouquinho, né? Também. E é bem legal. Então, há várias formas de você colaborar com o canal. Não é? Dá uma olhadinha para saber mais na descrição desse vídeo, né? Tem os links, coisa e tal. Bom, aqui tem as propagandas, né? Tosse Codenol. Nunca falha. Ah, que legal. São brincadeiras. O anel teimoso. Suspende-se um anel por um fio ao teto de modo que fique isolado no meio da sala. Dá-se ao operador uma bengala de castão em ângulo ou curvo e ele deve enfiar o castão da bengala no anel. Mas, com um dos olhos vendados. Parece fácil, mas não é. Um só raio visual não é suficiente para se poder apreciar as distâncias. E aí está a dificuldade. motivos de decoração renascença. Nossa, né? Ai, que lindo esse desenho, né? Sorte. O homem que tirou a pedra. História muda. A indispensável trindade. Muito texto, né? Fantasias para o próximo carnaval. É porque já é janeiro, é carnaval. Já estava chegando, ó. aqui está Pedro, o pequeno corsário para causar sucesso no carnaval. Linda fantasia de margarida. Paraquedista. Essa fantasia de tiroles fica muito vistosa. Ó, não tinha nem astronauta ainda, não era algo tão ficção científica, né? Uma bonita vestimenta de aldeã russa. do próximo número outro interessante páginas de fantasia. Gente, era semanal tico-tico, né? Nessa época provavelmente era mensal, eu acho, né? Os gatos e o macaco juiz. Você sabia? Bem, se eu fosse uma criança em 44, eu ia amar, né? Tatuaço Tatuaçu Tatuaçu é o campeão dos dorminhocos, mas ele não sabe porque não chega a ficar acordado durante 5 minutos. Hum, que horas são? Não sei se estão com sono ou com fome. É meio uma crítica de costume, né? Sim, dá um certo medo de folhear essas páginas tão antigas, né? Olha os reis. Ah, verdade, ó, eu já tinha visto uma edição na internet em PDF, também tinha esse presépio para montar. Cada página vem aqui, aqui é um rei, né? Dois reis magos, não é? Ou três. É um, dois. Dois reis magos. Três. Imagina, janeiro. as aventuras de Zé Macaco e Faustina. Zé Macaco recebeu um telegrama que foi melhoria a bomba. a mãe de Faustina, sua sogra, vinha passar com o casal alguns dias, poucos dias, uns 93 ou 365. Faustina ficou com adiante, é claro. Ai, que malgosto, né? Que jacaré, minha mãezinha, mãezinha, que é minha filha. Que malgosto. A história de Jesus contada às crianças. Agulha e a linha Iridal, Constâncio Gevija. Estes são os livros mais lidos pelas crianças do Brasil. Contos da Homem Preta, Números de Campos, Histórias Maravilhosas, Biblioteca O Tico-Tico, Reportagens de Pitosquinho, Biblioteca Infantil do Tico-Tico, Seis Cruzeiros Ficaram Baratos, é porque a revista custa dois. No Mundo dos Bichos, Histórias de Pai João, Pedro, Pequeno Corsário, Entrou por uma porta e saiu por outra. Tesouro, Tesouro, O Dom José, com a Senador Dantas, Quinto andar, Rio de Janeiro. Ah, uma espécie de Tangirana, Tangirana é esse quebra-ca-puzzle, mas tem muita peça para ser tangirana, é parecida ao tangirana. Sabe, é um jogo que tem várias peças de madeira, um jogo japonês, que você pode criar figuras. Reco-reco, Bolão e Azeitona, por Luís Sá, são personagens clássicos do Tico-Tico. É, em 44 até que tinha poucos quadrinhos, né, os números antigos eram mais forrados, de quadrinhos. Se não me engano, a editora abriu, colocaria no mercado o Pato Donalds, já em 54, ou seja, ainda ia demorar 10 anos, né, para ter um quadrinho Disney mesmo nas bancas. Olha isso, página das meninas, ou seja, das meninas são bonequinhas. Vem o texto da página seguinte. Não diga que eu lhe disse, uso e não mudo juventude de Alexandre, para a beleza dos cabelos e contra cabelos brancos. Nossa, curioso, isso vem num gibi, isso é público lindo. cabra cego assim, tá, aí tinha essas dicas de meninas, né, de crianças. Página das meninas. A figura que era de pé do Brasil, ela representa uma fidalga da corte de Louis XV. Essa boneca de papel. É, tinha bastante atividade, né. Coleção 7, instrução por meio do desenho, livros, álbuns e cadernos. A princesinha do cavalo vermelho. Que curioso, né. É, tem poucos quadrinhos, né, que interessante. Tico, tico. Mensal lá, já era mensal mesmo, propriedade de S.A. O malho. Pílulas de... Não é a mesma coisa. Incipiente, incipiente, irlandês, islandês, silício, silício, acervo, acervo. Bem, para passar o tempo. Nossa, mais? Alfada de porcelana. desenho de augusto. Acabando. Curiosidades, de novo, mundo demais. O barão de rapapé. coloridos para copiar. Ah, fazer tipo pano de prato, lá. nas nações americanas dos Estados Unidos. Estados Unidos. Novo álbum para noivas. Figurino infantil. são moldes, né? Naquela época as pessoas costuravam sua própria roupa, né? O Petaporter. Lojas de roupas prontas, né? O Petaporter ainda gatinhava, principalmente no Brasil. Deixa eu ver o bebê. Roupinhas do nenê. Nenê vem do francês, né? Bebê. Em português, Bebê, né? E por último, temos a aventura de Chiquinho. Gente, Chiquinho era um personagem também famoso pela Tico-Tico, né? Muito popular. Até que nos anos 50, ele foi denunciado como plágio de um personagem francês. Então, por isso que ele mesmo sendo tão popular, a gente não ouviu falar dele nos últimos 30 anos, né? Chiquinho, apesar de suas travessuras, o ano passado que vocês todos conhecem, estudou e conseguiu boas aprovações nos exames, dando com isso grande alegria aos seus pais. E aqui esse amigo Benjamin, ó, que já é uma caricatura racial, né? Triste. Bem, é isso. Foi esse o Tico-Tico de janeiro de 1944, né? O GB mais antigo que a gente já viu aqui no canal Precursor de Barão. Essa edição não tá tão de GB assim, né? Mas, o Tico-Tico, né? Foi considerado o primeiro da revista em quadrinhos do Brasil, né? Então, foi bem legal com a gente ver essa edição juntinho com vocês, né? Prontinho, né? Caramba! E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma